Não, não fazia nem... Eu sei Eu sei, Gabriel Ah, meu Deus O que você tá fazendo? Poopstar! Obrigado, Poopstar Você falou, obrigado Eu... Ainda não vou falar o título inteiro, vai Não, 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 não Ah, não! Você colocou... Porra, porra Eu nem vi os monstos E aí galera Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu me chamo o Scarlet e o meu irmão Lucas Hoje eu vou fazer um desafio Você é doido Você é doido Eu vou fazer um desafio aqui Qual é o filme com o emoji Eu acho que é assim que fala, né? Nunca para, fica aqui Aí, tipo, a gente tem um aplicativo aqui Que tem vários negócios E a gente não sabe do emoji, né? Porque aqui ninguém pesquisa Eu nunca vou achar Então, vamos tentar aqui Tem três opções, menino, tá? Então, qual é esse... Qual é esse emoji? Tem três opções, e eu já sei O quê? Esse aqui, esse emoji Essa coisa aqui, o que é pra você? Deixa eu ver no hambúrguer Ainda fala, era pra escrever É, chove, eu nem fui escrever Mas é pra chu... Tá bom, né? Então, é isso aqui Tá bem semelhante Pera, deixa eu ver o que é Tá chovendo no hambúrguer Isso Então É fácil Ou é está Não sei, mas é... Pelo menos a gente tá com um ponto Calma Então, é esse, né? Então, vamos colocar esse aqui Não pode ver Ixi O que é isso? Pode sim Tá Ah, meu Deus O que é isso? Não pode ver? Ah, já sei, já sei Não, mas... É, não vai ser É muito fácil, velho Mas qual que... Pé, deixa eu ver Eu acho Não, deixa eu ver É, é sério Aqui, ó Ah, não E tia coisa Não, pode deixar E tia coisa Que que é isso? E tia coisa? É um monstro que não existe Mas não era... Não era... Nem aí, tia coisa Tia coisa Eu tô entendendo mais nada Tá Não, isso aí é... Show Pode ver Show Tá bom Vamos ver Eita, tudo por uma... Ah... Nem a gente... Nem a gente... Dois a dois A gente tá entendendo mais nada Tá, eu acho que é... É tudo por uma pop star Que eu lembro desse filme É... Vamos precisar disso, não Tá Ah, claro que é um rei leão Leão, né A gente tá jogando um negócio aqui Eu nem sabia Tá, que que é isso? Mas não vi, não vi Ah, mas eu pedi de mostrar pro... Para a galera, não... É verdade Eu esqueci É... Que que é isso? Tô vendo nada Ih, você tá vendo, né? Não, não tô vendo Que que é isso, gente? Deixa eu ver Deixa eu ver Flash Flash? Ah, é de Flash Pum, 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 pum Ah, o que que é isso? Gritaria? Nossa, eu já ia falar 11 homens e todos são... Pera Ah, pera Não, pera Se tiver uma mulher E algum segredo? Yes Eu sabia, não Então, vamos pro novo Tá, que que é isso? Ah, Titanic É o mais fácil, gente É o mais fácil Tem um batu e tudo É, esse aqui Ah, já sei A casa de balão? Uma coisa assim Pera, pera, pera É, o casa de balão Aquela, que é o velhinho Aham É, tem o velhinho Verdade Então, a gente Que é o filme lá Que tem o velhinho A casa flutua E a velhinha, sei lá Vamos repazer aqui Hum, não Vamos repazer Eu vou tirar quatro Tove no hambúrguia Ah, hambúrguia Ah, vou tirar quatro Tove aqui pelo bem Ah, não Se tiver Tove no hambúrguia É, só montar É, rota de nota É, rota de cinco Ah, quatro Um, dois Três, três, três Um, dois Dois O péje É, normal Ah, eu não tirei a coisa Não tirei a parte Dit ogre Está tão creio É, é uma bichinha Que tem tipo É, é um passe Não é de Os balões, nele Um balão PSix, lança isten É, verga Se醫 se荷 É É E Se ан Eu nunca achei esses filmes aqui Vamos tentar lembrar de todos os negócios Descrever Vai ser um desafio que vai sendo aprovado Então qual foi o primeiro? Eu lembro Eu lembro, choveu na burger Não pare de falar Burger Eu não sei se tem atento Como é que é? O meu é esse Qual que é? Um ponto, um ponto O segundo, não lembro Não Não pensa Só coloca Você teve chance Será? Ah, pera, eu sei Ah, pera Um papel Não sei se tem ele Pera Você vai mostrar não? Vai logo Não Gostaram, gente? Ficou bonito, né? Ficou bonito, né? Eu que vi Para de olhar Tô vendo você olhando pela câmera Vai, Lucas Ele tá olhando, ele tá olhando A policial A policial do policial Não sei, vai Não sei Não sei Não sei Não sei Não Não vai ouvir Não vai ouvir Pronto, já era Eu já tava escrevendo Eu já tava escrevendo antes de ver Eu nem consegui ver Rota de fuga Ah, não Procurando né Essa é a menina com campeão Certeza Agora a terceira coisa é o quê? É Itchakura Eu coloquei até um i só Só pra saber, vamos ver? É Itchakura Tá 3 a 2 Ah, é 3 a 2 Então, vamos pro quarto Qual é o quarto? Isso eu sei É Itchakura Não, não É Itchakura Eu sei Eu sei que eu tenho Ah, meu Deus O que você tá fazendo? Pupestar Pupestar Você falou, obrigado Eu, eu, eu Eu, eu, eu Você dá pra falar o título inteiro, vai Não, não, não Eu vou fazer uma palavra Não, mas eu já sabia Gente, como que eu vou Não, cê viu É o que? É o rei leão É o rei leão Tá 5 a 4 né? Vamos Eu não sei jogar não Qual é o quinto? Não É o sétimo Não sei como escrever Não sei se você está lembrando Nossa não pareceu nada O que? Vamos colocar 15 Pra mim é 11 e 11 e 1 segredo Vamos ver? Eu acho Eu não sei eu acho que a gente errou nós dois Ele é um E três Eu tinha Ela colocou Ela colocou Agora o É o oitavo já Agora é não sei O que que era o Once? Antes era The Flash Acertei Não Não É o que? É o que o último? Titanic Já está escrito É o oitavo já É até o décimo Tá já está escrito 11 e 11 e 11 e 11 e 11 segredo E você é o titanico Não É o É o titanico Eu acho que não vamos ver Titanic Tá sete a E o outro Aventura Isso a gente sabia de core É Porque tipo É os dois últimos 9 a 9 a 6 a 8 a 7 Então gente a gente conseguiu A gente conseguiu 8 a 7 O Lucas ficou com 7 Eu fiquei com 9 e eu ganhei Eu estou muito boa Ah só dois pontos a mais então Mas tá eu ganhei gente Olha como ficou bonito esse negócio aqui gente Eu não mostrei para vocês no último vídeo Que teve ele né Mas eu que fiz gente Foi uma obra minha Esse foi o meu que eu fiz né A nossa logo gente A nossa logo Que linda Se tiver do lado certo Então A casa dele Do Uma coisa Tá eles estão entendendo Mundo celular É gente a gente vai deixar um novo vídeo aqui para vocês Senão vai ficar muito muito longo Mas espero que tenha gostado Vocês viram como foram divertidos Eu até gritei Que é terror E eu tudo sei para ver Olha lá Olha lá Ei Tá vamos deixar um vídeo aqui para vocês Espero que tenham gostado Compartilhe seu vídeo Deixe seu like para nos ajudar E passe lá no meu canal Que é lucaswilliamgame É E também passe no nosso instagram Que é Mundo celular Underline Oficial Aprende finalmente E lucas Lc William Ah não Lc Underline William 14 Gente eu vou deixando Vou até fazer assim ó Vou deixando o vídeo aqui para vocês Vou deixando aqui o vídeo para vocês Eu espero que tenha gostado E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau